Galerinha, finalmente encontramos a senha da agência no Brookhaven, mano do céu! Galera, pra quem não sabe do que o Fabio Dark está falando, eu estou falando disso aqui galera, ó A gente tem aqui galera, na base da agência secreta, esse computador azul aqui galera E a gente sabe que nesse computador azul aqui, a gente tem um campozinho pra gente colocar um password Que é a senha da agência no Brookhaven, né galeria? E ontem galera, teve uma atualização aqui no Brookhaven e com ela veio um novo filme, velho Um filme galera, que conta muito aí sobre os segredos aqui no Brookhaven Nesse filme galera, tem várias coisas aí que contam um pouco de tudo o que aconteceu aqui no Brookhaven É um vídeo meio que esclarecedor aí de todos os segredos, né galeria? E nesse vídeo galera, nesse novo filme aqui no Brookhaven, tem um que pode ser galeria A senha da agência secreta aqui no Brookhaven E eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui do Fabio Dark, galeria Mas antes já chega daquele jeito, deixa o likezão nesse vídeo e se inscreve aqui no canal Porque o Fabio Dark todo dia traz vídeo novo aqui pra você A gente desvenda todos os mistérios e segredos aqui no Brookhaven E também no live topinho, então vale muito a pena você estar inscrito aqui no canal Pra você ficar sabendo de tudo aqui no Brookhaven De todos os segredos e todos os lugares secretos das novas casas E também dos novos carros aqui no Brookhaven, né galeria? Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos, galeria do céu Ó galerinha aqui ó, esse computadorzinho aqui ó Ele só ativa galera, vou até colocar aqui ó Ele só ativa quando a gente vai lá na casa de fraternidade E faz aquele procedimento galera Eu vou ativar logo esse computador aqui pra mostrar pra vocês E depois eu vou ativar o lugar onde tem o novo filme E a gente vai ver o filme lá E vamos no momento exato em que a senha da agência pode estar nesse filme E a gente vai testar aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos que vamos galera, vou colocar aqui a casa aqui ó Vamos colocar aqui no lote 17 ó, no lote 17 Já vamos colocar aqui a casa de fraternidade Uma coisa boa galera que vem nessa nova atualização É que quem estiver aí no servidor privado né Consegue trocar a casa velho E isso aqui pra quem grava vídeo vai ser muito mais muito top Porque eu vou conseguir trocar a casa aqui Assim que eu estiver gravando né Não vou ficar esperando aí 10 minutos Beleza, vamos entrar aqui ó Vamos deixar de conversa Vamos logo ativar ali o computador lá da agência segreda galera Aqui ó, pegar o laptop né Que é o laptop que a gente precisa pra estar ativando lá aquele computador Vem aqui embaixo, pra quem não sabe já acompanha aqui galera Vem aqui embaixo, tem esse lugar secreto né E aqui nesse lugar secreto é o local onde a gente vai fazer o ativamento lá Do botão da agência secreta né Vamos descer aqui ó, já pega o laptop na mão E senta nessa cadeirinha aqui galera Senta nessa cadeirinha aqui Que é pra ativar o botão que tem ali no cantinho Pode sair daqui ó Já tira até o PC aqui né O notebook aqui O notebook ó O botãozinho lá galera já tá ativado Uma posição boa aqui velho Tá aqui ó, pronto, beleza Essa posição aqui tá show de bola Já abri a passagem secreta que tem aqui galera E já entra aqui ó Que é pra ativar Você consegue ativar aquele computador aqui De trás desse laptop aqui galera Clicou aqui de trás É meu que já tá ativado lá O computador galera Vamos spawnar aqui do lado aqui ó Vou dar um teleporte lá pra base da agência Pra vocês verem lá O campozinho pra colocar o password Bom galera já voltei aqui ó Na base da agência E agora vocês vão notar galera Que o computador aqui ó Ele já está clicável E aqui o lugar onde a gente vai tentar colocar né A senha que aparece lá no filme Beleza? Vou teleportar de volta aqui pra minha casa galera Ah antes galera Vamos logo aqui ativar a chave lá do filme né Vou ativar logo aqui todas as chaves né Que é de todos os filmes aqui galera E o filme está lá na delegacia Vou logo lá na delegacia galera E pegar o código do filme né Pra quem não assistiu aí o vídeo Deu falando um pouco sobre esse filme Eu vou deixar no final desse vídeo aqui Pra você acompanhar também E você ficar sabendo aí tudo sobre Esse novo filme aqui no Brookhaven Beleza? Vou dar um corte no vídeo aqui E já vou estar lá na delegacia com vocês 1, 2, 3, 4, 5 Eita! Bom galera já estou aqui na delegacia ó E aqui galera é o lugar onde tem o novo filme ó Sobe a escada galera E aqui do lado ó O novo filme está aqui galera Você consegue ativar isso aqui ó Aqui se você vier galera Sem ativar a chave lá que eu falei pra você Isso aqui vai ficar fechado ó Tem que ativar lá na base da agência secreta E o código do filme 68111 Vou até anotar aqui pra mim Não esquetei Não esquetei Não esqueci 111 Falei até errado Esquetei Beleza galera Vamos que vamos agora lá no cinema né Pra gente colocar o filme Pra vocês verem lá galerinha No cinema O que acontece velho Vamos de carro né O carro da agência galera Vamos colocar aqui ó Da agência secreta Esse carro aqui ó E a gente vai colocar aqui ó A logo da agência né filho Porque a gente está estando Da agência secreta Aqui galera Olha só aqui que topzera Vou entrar aqui ó E vamos lá no cinema agora Que eu vou colocar o código do filme Pra gente assistir junto com vocês E a gente pegar né A senha da agência secreta Mano do céu Vou descer aqui ó Sair do meu carrinho aqui da agência secreta Vamos no cinema aqui agora galera Outra coisa que mudou Foi isso aqui ó Velho do céu Isso aqui ó Fala um pouco sobre invasão Pode ser invasão alienígena E aqui galera Aquela janela Que o Wolfpack aparece velho Muito Mas muito misterioso Isso aqui Vamos colocar aqui o código do filme né Colocar aqui o código do filme aqui ó Vamos colocar 68111 Bom Beleza galera Já começou ali o filme ó O senhor Mr. Brookhaven Com a esposa dele E o filho dele né O Wolfpack Que é o agente que está deixando aí Todas as mensagens pra gente Lá na casa verde galera E é nessa casa verde Que pode ter a senha Da agência no Brookhaven Olha aqui ó Eles ainda estão lá na casa verde né Ali com o filho dele O senhor Mr. Brookhaven E a esposa dele galera Ó Aquela escadazinha galera E é nessa casa galera Que aparece aí A possível senha da agência secreta Galerinha ali ó Esse aqui galera Pra quem não sabe É o Wolfpack É aquele agente O mesmo policial Que deixa as mensagens pra gente ó Isso aqui galera É o novo helicóptero Que tem também ó Se você for lá na polícia E clicar lá Você consegue mudar o helicóptero Pra agência secreta E aqui né galera É os agentes da agência Como vocês podem ver Eu já estou até fantasiado De agente da agência secreta né Porque o Fabio Dark É agente também ó Galera Isso aqui ó É meio que lá Próximo da fazenda Onde eu até falei pra vocês Que pode ser que vinha aí Uma nova base da agência Aqui no Brookhaven Isso aqui ó Na hora que eles colocaram A câmera né E nessa câmera galera Se você clicar Você consegue ativar também Uma mensagem do agente né Ele deixa lá Meio que uma mensagem Pra gente ó Isso aqui é lá na base Onde era dos ladrões de banco Só que a gente viu aí Nos últimos vídeos Nas últimas atualizações Que teve uma modificada Galera Isso aqui se tornou Meio que uma Uma base da agência Também galera Uma base secreta né Porque quando a gente Ativa a câmera Aparece também A logo da agência secreta No monitor Os agentes ali ó Eu acho que eles Não sei se eles encontraram O cristal aqui galerinha Ou se eles estão colocando O cristal velho Mas é muito estranho Porque o cristal também É um dos segredos aqui ó E aqui né Já é o exército aí Da agência secreta Porque galera Eles estão indo Prender O seu Mr. Brookhaven Vai aparecer aí ó Galerinha ó Aqui galera Esse momento aí Que aparece ó Essa aqui Pode ser a senha Da agência Lá naquele cristal Da casa verde E é lá Onde a gente vai ver né Se tem Essa senha aí né Vamos colocar Esse nome aí Vou mostrar pra vocês galera Que ainda está lá Sem hashtag Pode ser que a gente Tenha que ativar alguma coisa Mas a gente vai tentar Colocar aquele nome ali Lá na agência secreta Mano do céu ó Ele está fugindo ali galera Ele está fugindo Mas beleza Isso aqui é tema Para outro vídeo Do que está acontecendo O que a gente queria Era a senha A gente já conseguiu né Aquele nome dungeon A gente vai tentar colocar Lá na base da agência E ver se realmente Vai ativar alguma coisa Eu vou colocar a casa verde Pra mostrar pra vocês Aqui galera Como ainda está As seis hashtags Bom Vou colocar aqui A casa verde Cadê a casa verde Aqui ó Vamos colocar a casa verde A gente vai lá dentro Ver alguma coisa né Pode ser que a gente Ativou alguma coisa E apareça aquele nome Mas a gente sabe galera Que Eita mano Aí sobe aqui Beleza Mano do céu Mas a gente sabe Eu vi ontem né galera Que esses hashtags Ainda estão lá em cima Velho Mas pode ser né Que a gente tenha ativado Alguma coisa aí Meio que na sorte A gente consiga Ah Sobe aí Subi 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 a escada Ó Ainda tem Ainda tem galera Esse hashtag Essa pirâmide que é a mesma Que aparece lá no filme Do seu Mr. Brook Que ele Agora Vamos lá Vamos lá na base Galera Pra gente ver Se ativa alguma coisa Colocando aquele nome Dungeon Velho Muito Mas muito estranho Vai que acontece Que a gente consegue ativar E essa seja a senha Da agência Mano Isso é muito top Se a gente conseguisse Ativar esse computador Agora velho Vamos que vamos lá né Eu já estou chegando aqui Deixei até meu carro lá O meu carro da agência secreta E a gente vai vir aqui agora Na base da agência E vai tentar colocar Essa senha aqui no computador Que já está aqui galera Ó A gente ativou lá o filme E ativou essa luzinha verde Aqui ó Vamos agora ver aqui no computador E vamos colocar aqui o nome Dungeon Tan 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 Ah Incorreto Password Mano Vou colocar aqui Vamos colocar assim ó Opa Tem que clicar aqui galera Vamos colocar aqui ó Dungeon Password incorreto Ué galera Parece que aquele lá não é Ou Só consegue funcionar né galera Quando a gente Consegue fazer Aparecer lá o nome né Pode ser isso aí galera A gente vai tentar Procurar aí Como ativar lá Aquelas seis hashtags Porque está muito estranho Que no filme Aparece lá Finalmente né Apareceu O que tem lá de trás Daquelas seis hashtags E a gente tentou Colocar aqui Mas não deu certo Pode ser que consiga ativar É Quando a gente Conseguir fazer Aparecer o nome Tan Mano do céu Muito mais Muito estranho galerinha Essa senha Da agência No Brook Heavy Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Já deixa o likezão E se inscreve no canal Para você não perder Os próximos vídeos Porque eu vou estar Procurando aqui Mais coisas para vocês E se eu conseguir Ativar lá Que ainda seis hashtags Conseguir fazer Aparecer lá o nome Dungeon Eu já trago aqui Para vocês Então é isso galera Tamo junto Falou Assiste esses dois vídeos Que estão aqui ó Um é o que eu falei Para você Falando sobre o filme né E o outro Aí é um aleatório De Brook Heavy Então já clica Neles dois aí E já assiste também Então beleza É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON